O último boletim médico já dizia que o estado de saúde do artista tinha piorado. O quadro era de infecção generalizada. Nas redes sociais, a mulher e a mãe de Maurílio pediram orações. A gente está firme, a gente está confiante, a gente vai continuar orando. E a gente pede também que vocês continuem orando pela vida do Maurílio. A morte do cantor Maurílio Ribeiro foi anunciada pela equipe médica do hospital às quatro e meia da tarde e confirmada pelo escritório do artista logo em seguida. Era o fim de uma batalha que durou exatamente duas semanas. Maurílio, da dupla com Luísa, sofreu uma embolia pulmonar causada por uma trombose sanguínea durante a gravação de um DVD em Goiânia, no dia 15 de dezembro. Imagens feitas por convidados mostram o cantor ainda no palco, sorrindo e interagindo com o público. Ele passou mal logo depois da apresentação. Apesar de ser mais comum em pessoas com mais de 40 anos, pacientes jovens com algum fator de risco também podem ter o problema. Era o caso de Maurílio, que sofreu um acidente de moto há cinco anos e chegou a tomar anticoagulante durante cerca de dois anos. Ele fez um traumatismo ali na perna há muito tempo atrás e ele tomou um tempo de anticoagulante ali, porque fez uma lesão vascular ali naquela região. Então ali o sangue já passa com dificuldade. Maurílio nasceu em Imperatriz, no Maranhão. A dupla com Luísa surgiu em 2017. Dois anos depois, veio o grande hit, S, de Saudade, com a dupla Zeneto e Cristiano. A morte do cantor, com apenas 28 anos, deixou parentes, fãs e amigos desolados. Pode sumir, pode sumir, vou ficar bem, mas depois não...